Cheiro de porco da porra Ô meu sovaquinho, cheira aqui Credo Cheiro de queijo da porra Cheira meu bumbum Sai fora Que bumbum velho Bumbum de porco Bumbum de porco deve ser molezinho Né não Né não Tem cabelo Cala a boca Que bosta mano Oi gente aqui é a Bebi E aí meus faridos aqui Fala galera aqui é o Total Fala os meus filhos Mas beleza galera A gente tá aqui mais uma vez No Lucky Block PVP E dessa vez estamos aqui de dupla Mano Cê é louca hein Quase me matou Abriram um rombo no chão Mas beleza galera Dessa vez aqui A gente tá de dupla Vai ser eu e o Bross Contra o Total e o Porco E a gente vai ganhar O MyTrack E o verde aqui ó O verde é o MyTrack né Isso já sabe né Então beleza galera A gente vai pros mapas E nós já voltamos Beleza galera Tamo aqui E mano Dessa vez Esse é bem diferente O jogo A gente pode pegar Todas as coisas aqui E é o seguinte São 64 Lucky Blocks Pra casa né Brossinho É E pode usar todos os itens Menos Lucky Potion Mas pode usar Lucky Item Meu Deus Ô Bross Olha o que eu já spawnei aqui Já começa bom né Bibi Nossa eu não dei Spawn Point aí Tem um botão aqui É Spawn Point Barra Keep E Não já tá com Keep Venture né Oxi Meu Deus Opa por que que meu Spawn Point não foi Eu não sei porque eu não consigo bater no bicho mais né Barra Spawn Point Não Nossa véi Foi Spawn Point Foi Spawn Point Beleza Calma 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 Eu não consigo bater no bicho Eu também não consigo não Isso aí bugou hein Bugou o bicho Barra Dificult Zero Consegui 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 Vai E agora um GG Spawn Point Fiction Normal Tranquilos Já coloquei Já coloquei Vamos lá vamos lá Bross Olha aqui que já veio Já veio Dima e Maçã Olha aqui né Nossa já Já dá aquela ostentada né O segundo look block já manda o que vem né Nossa já tem look boa aqui Flecha Bross Você tá ligado que a vitória é nossa né Ih rapaz E aí Nossa eu peguei uma pirâmide também Bross Só que a minha deu ruim Por que A primeira já deu ruim já Ih Bross A minha tá tranquila Tem um creper Ai meu Deus Nossa senhora Calma Eu tô Eu tô Eu tô Meu Deus Bross Tem muita coisa Tem muita coisa Véi Véi Tem muito bicho Deixa eu ver os bichinhos Ah nem tem tanto Bross Porra Mas toma no cu Véi Toda hora eu caio nessa merda Desse buraco Vou por reis Mas é a realidade Então vai Daí não né Bibi vai Tem um ghast aqui velho Caraca Nasceu até ghast no bagulho Nossa matei com uma só do look ball né parça Mas é claro Nossa Dima Dima boa 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 Bross Ah uh uh A gente já ganhou velho Você pegou minha fraca Fica comigo velho Peguei só uma Ah Dima Muito bom Muito bom Sabe o que eu peguei O que Madeira Nossa Eu voei né Nossa Nossa ilha já Nossa Já foi Nossa Eu peguei uma Luxword Que que é isso Seu cachorro me bater no Bibi Não acredito nisso Nossa Mais Dima Bross Já é Já Mais Dima aqui A vitória já é nossa Você tá ligado né Já ganhou já Os dois são full Dima no caso né Praticamente E espada Picareta Picareta boa Picareta Nossa Tem muito mob Tem muito mob Bross Tem muito Nossa senhora Tem zombie até Ai eu tô bugando Caraca Eles bugaram Eu tô bugando Olha os mob Que boca Pronto Pronto Consegui Consegui Vamos lá Ok Nossa espada e picareta de Dima Ai boa Pega o diamante lá em cima lá Vou pegar Vou pegar Cadê Eu vou subir com o que Vou subir com Ah vou subir Lucky Block Depois eu Espada e diamante De uma Sai de brincadeira Oh Oh Bross Eu já tô quebrado Esse Lucky Block Aqui Quebra uma de cada Ah não Nossa Não quebra outra Não quebra a última Pelo amor de Deus Não quebra essa aqui Não quebra essa aqui Por que Porque ela é ruim Ela é ruim Feio Feio Meu Deus Meu Deus Bross Olha o que que veio Véi Quebrou Ai ó Só bom Viu Bibi Viu Calma Calma Vamos ver o que que vai vir No 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 que Bross Ah eu esqueci Posto dos desejos No pocinho No pocinho Boa Calma Oxi Ae Ah boa Bross Boa Certinho Certinho Bross Eu tô jogando bem Eu tô jogando muito bem Caraca velho Tô jogando muito bem Hoje eu tô jogando bom Vamos dar uma pescada Na cara deles né Velho É Calma Nossa muita flecha Bross Pega aqui que eu já tô com um pack de flecha Você me dá uma Que foi Olha aqui Nossa senhora Bross Calma Ah já era Ah eu tô uma capiroto Não Não tô uma capiroto não Não eu sei Claro né velho Mas eu Beleza 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 Aí boa GG Vamos tampar aqui com isso aqui Boa Beleza Boa Colocar meu peitorolozinho Opa Mais um Peitorolozinho Com a beleza Batata Batata é bom Batata é bom Bross Batata é bom mano Batata é bom Você viu que a gente nem precisa pegar os ferrinhos dos bagulhos Porque a gente já tá fudima né É porque tem embaixo né Sim mano tem muito Ah e fora que a gente tá fudima Mais dima Boa 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 Bross Mano GG Deixou Ó TNT mano TNT é bom hein Beleza 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 Veio peixinho pra mim Boa Deixa eu ver Opa mais galinha Mais galinha da Ah não caiu dima Caiu no buraco Tenta tampouco no buraco Não eu tô com pouco dima velho Eu tô com 18 dimas E eu já tenho Calma aí E eu tenho a calça e a bota de dima já Beleza E eu tenho peitoral Então já era Ah veio o look poochum Mas não pode usar Opa beleza Mais maçã Algum bicho vim batendo Ó porque que o Bruno tá aqui Meu Deus do céu Você tá de brincadeira né Total Total tá de brincadeira Ele tá achando que pode né velho Ah rapaz Ó eles tão lixo hein Você percebeu Nossa veio muita poção Muita poção O Bross Boa Pois é Você viu que eles tão lixo hein Tão bem lixo velho Mas aqui A vitória é nossa Nossa poção de strange velho Opa O que que eles tão fazendo aqui Na moralzinha Não tô entendendo Eles fizeram uma ponte de luck block E tão matando a gente Alguém me explica a demência deles Vai saber né Amigo Vai saber né Amigo Tchau Vai embora Porra mano Essa look sword dele aí Na moral Gente o que que tá acontecendo Que eles fizeram uma ponte de luck block Né Caraca velho Eles tem Eles tem muito problema Pelo amor de Deus O total é normal O porco também Aí junto os dois Não os dois já é Pelo amor de Deus Ele tá vindo aqui velho Cês tão fazendo Porra Essa look sword do Bruno É muito forte velho É forte pra Pra dar na cara dele né Pelo amor de Deus velho Nossa senhora Bross Oi Deixa eu quebrar aqui ó Quebra essa ponte aí Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mas são uns bichas mesmo viu Mas é uma desgrameira Ai droga Morri Ah velho Ai velho Boa Beleza Tranquilo Ai meu Deus Mais dima Mais dima Eita Pronto Tranquilo Tá acabando os meus aqui O seu tá acabando Bross Não 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 O meu tá longe de acabar Calma Tô com 20 ainda 20 ainda Beleza Ai tá Travou Travou Meu Deus Nossa senhora Eu vou te ajudar Vou te ajudar Beleza Calma Ai ai Ó tem maçã aqui Bross Ah Cê tá de brinks Que? Eu joguei fora Ah não Caraca velho Calma 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 Oi Cê tem muito diamante? Cê tem muito diamante? Sai daqui Toto Tá louco Tio Beleza galera Resolvemos o problema E eles tão terminando lá De fazer as coisas Eu vou terminar aqui de Opa Opa Não vai me matar não Ai Bross Oi Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo bem Só acho que a gente vai ganhar isso aqui Nossa bebê Eu tenho 7 capirotos Nossa eu tô com 17 maçã normal Só que não tem capiroto Eu tenho 7 Caraca Só que a gente vai ter que tomar Muito cuidado com Com a espada do total Velho Espada do total Pode ser fatal Pra gente Tá ligado? Né Caraca Esse slime Ele é muito forte Falou Falou O blog de mão O blog de mão Vai cair infinito Tudo bem Então vai Nossa slime Velho Filho da mãe Vai Sai Sai Eu perguntando pra eles Não Não é dificulte O Bibi É dificulte 0 Oh meu Deus Beleza 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 Brauzinho Consegui Ok Tamo pronto Então Então pera Vamos fazer os full dimas Agora a gente precisa Preparar aqui o bagulho Calma Vamos Bro Você tem um encantamento Uma Crafting table Eu vou fazer Calma Beleza Ali em cima tem mais Tem mais dimas Beleza Ok Vamos pegar aqui Pera Deixa eu ver Como que eu posso pegar Esses dimas aqui Né velho Aqui Aqui pronto Beleza Tô com um pack de dimas Praticamente Bross Eu tenho 27 GG Faz a Crafting table aí E vamos fazer os itens já Mano do céu Já ganhamos aqui Easy Easy O ruim é que a gente não tá com Lucky item Né Você tá com o Lucky item Não Caraca Crafting table aqui Eles devem ter bugado Que o Que o Total colocou coisa Não criativa É que eles bugaram Mais suave Você pegou as coisas aí Já tô fodido Tranquilo Nossa Já Bross Eu já Eu tenho tudo Nossa senhora Mano eu tenho peitoral De Ah já tinha peitoral Mas bom Como eu tô ostentando Que isso Fala assim Ah eu tenho aqui Um enchantment table Legal Mano enchantment table Vai ser Muito bom velho Muito bem Beleza Beleza O que eu vou até tirar Espeitoral aqui Que eu não vou precisar né Vou jogar aqui Jogar aqui Já tamo Já tamo bem Tamo bem zaço velho Não a gente já tá Já 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 é GG Desde que eu não sou GG é nosso Você tem Lucky Lucky Ball Não Aqui ó Pega aqui bross Você tem Tenho Você tem uma flecha Pelo menos Tenho Tenho 25 Então beleza Flecha é o essencial Beleza Agora eu tenho Poção de Strange Poison vai ser bom Poison também Invisibility Mas invisibility Não vai ser muito bom não Mas vamos lá Vamos encantar as coisas então Só volto a encantar Sharpness e Knockback Eu já peguei Sharpness já na minha espada né Eu peguei Sharpness e Knockback Eu tô full protection Deixa eu ver aqui Protection também Protection também Só falta bota Vim protection Calma Ai meu Deus do céu É nóis né Calma Bota Bota Boa Full protection 1 E espada com Sharpness e Knockback GG É você tem Você tem Poção não tem Eu tenho De Strange De Strange Beleza galera Tamo aqui na arena Já tá eu e o Bross Então vamos começar Bross Bora Bora 3 2 1 Go Tomar aqui a Cap E tomar aqui a Strange Vamos Bross Vai ser eu Eu contra o Porco E você contra o Total Certeza Só que eles estão Eles estão com Poção de Strange Ou não 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 tô não É só Cap É só Cap que eles estão Só Cap Eu tô com Strange Se precisar de ajuda Tô aqui velho Beleza 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 O Total velho Ele tá Ele tá com o bobo em você Calma Calma Tô no Porco Tô no Porco Beleza 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 Agora é quem tem mais Cap Né velho Ah morri Não acredito Não acredito Ô Porco Ferrou velho Ferrou Ferrou Nossa beleza Tomei Tomei Beleza Beleza Dei neles Dei neles Não Não Toma outro Cap Não Toma outro Cap Ai velho Ferrou 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 Eu morri muito cedo Morri muito cedo Sim velho Ai caraca velho Ferrou 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 Calma Calma Não 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 Morri velho Não tinha como Não tinha como Tinha um Cap Até Até infinito Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal De todo mundo Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês E Valeu Helo Tchau!